Bom dia pessoal, gostei de vocês aqui minha motorizada aqui ó, já tô com um ano e meio com ela, agora ultimamente tá caindo muita corrente, a corrente anda muito folgada, eu peguei ela, dei um trato nela, ajeitei, dei uma coxa aqui, mas já tava como tá, molezinha, molezinha, folgada, folgada, eu já arrastei o esticador pra cá, mas quando eu vejo tá folgada de novo, acho que tem que botar uma corrente nova, porque essa corrente aqui, tá com um ano e meio, toda hora ela tá folgando, tá bebinha, bebinha, vou dar uma lavada também nela, pra um bom tempo que eu não dou uma lavada nela, pra ver se ela melhora, vou ajustar, dar uma ajustada, essa corrente, não sei o que que eu faço, já ajustei várias vezes, tá aqui ó, teu parafuso aqui tá remoída, esse parafuso aqui eu vou trocar, parafuso remoído, tentei tirar tudinho pra botar uma borracha de, borracha de cabaradear, dá pra ver se ele não anda tanto, porque esse bicho aqui, eu ajusto ele, boto no lugar, quando eu vejo tá, a corrente tá caindo de novo, nessa situação, dá um banho nela, dá um banho, sempre carregando material com ela, carregando material pesado, a maneta de aceleração quebrou, quebrou, quebrou o acelerador, aí eu consegui a, consegui a, consegui a ajeitar, ajeitei a maneta de aceleração, que tava meio a, quebrou, não foi o cabo que quebrou, quem quebrou foi a, o plástico, o plástico que dá a tração, a peça branca, tem uma peça branca aqui dentro, que dá a tração, a peça, o plástico com o tempo, ressecou e quebrou, aí eu fui ali, no homem nino ali na oficina, ele conseguiu um, um plástico, um material pra mim, eu botei, o cabo tava, no lugar, só fiz, encaixar o cabo e ficou funcionando, pessoal, por enquanto, é só isso, tá muito suja, dá uma lavada nela, e vou tacar serviço nela, trabalhando direto, carregando material, teve uma queda quebrou o espelho, mas isso aqui a gente vai, ficar outro, pessoal, fica por aqui, pessoal, no gelo, não, tem uma387ہ, ove, mas isso, de novo, Obrigado.